Então pessoal, como vocês podem ver aqui, a porta principal, a massa já está feita, o Davi já fez toda a massa aqui, os quartos também já estão com a massa de regularização pronta, agora é só receber o porcelanato. É isso aí. Com a massa pronta, nós vamos começar o assentamento do porcelanato. Como se dá o esquadrejamento desse ambiente aqui? Pessoal, nós temos uma parede principal, aquela é a porta, essa aqui é a parede da sala, então essa é a nossa parede principal, o esquadro tem que sair por essa parede. Só que o esquadro é um ângulo de 90 graus, então nós precisamos ter uma referência secundária. A referência secundária é o corredor, porque o corredor vai dar acesso ao quarto da esquerda e o quarto na frente e vai dar um recorte também na entrada dos banheiros. Então nós usamos como parede de referência esse lado do corredor, porque quando a gente fez o esquadro, nós vimos que lá vai dar um corte praticamente inteiro, vai dar um corte pequeno naquele canto, mas não tem como recuar ele para cá, porque senão ficaria dois recortes no corredor. Então é preferível dar um único recorte naquele canto do que dois cortes no corredor. Então, a partir dessa referência da parede principal, nós esticamos uma linha, colocamos as peças, esticamos outra linha da parede do corredor, fizemos a parede secundária, aqui temos o que nós encontramos como sendo o esquadro, o ângulo de 90 graus. Parede principal, parede secundária, já fizemos aqui a paginação das peças, de forma que os recortes em todos os ambientes fiquem com recortes de tamanhos bons. Aqui essa peça, ela vai entrar, fazer o contorno aqui, seguir o alinhamento lá, dar um recorte bom lá, um recorte bom aqui e um recorte bom aqui. Aqui é a mesma coisa, o piso segue no alinhamento dessa parede aqui, que é a parede secundária, vai entrar nesse cômodo, alinhamento para lá, alinhamento para cá e, terminando com chegada no batente do banheiro, aqui vai ter uma soleira também, um frisinho de soleira e aqui vai o mesmo piso do quarto, vai dentro do banheiro, seguindo o alinhamento também. Então pessoal, é isso aí, alinhamento, parede principal, parede secundária. Depois que você fez esse esquadrejamento, é só ver se as peças nos cantos estão com recortes de tamanhos razoáveis. Se esses recortes estiverem com tamanhos bons, tamanhos razoáveis, é só começar o assentamento. Daqui a uns 20 minutos, o nosso mestre e o Davi... Dá um oi aí, Davi! Davi já vai começar o assentamento, começando por essa parede principal, seguindo esse alinhamento aqui na parede secundária. Então pessoal, não perca tempo. Se você está precisando reformar a sua casa, se você recebeu as chaves do seu apartamento, está precisando instalar aquele piso, está receoso de fazer o serviço, com o nosso curso você vai fazer tranquilamente um assentamento de excelente qualidade. Os meus alunos aqui nos links abaixo, não me deixam mentir, todos esses links que eu postei para vocês são pessoas que nunca mexeram em construção civil antes e como apenas as videoaulas do curso e a orientação para o WhatsApp conseguiram fazer o seu trabalho. Então se você também está nessa situação, precisando fazer seu piso, economizar uma graninha, aprenda com a gente e você mesmo faça a instalação do seu material na sua casa. Então ok, pessoal? Tchau! 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 Tchau!